Em sessão remota realizada na quarta-feira, 3 de março, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 23 processos da pauta 18-21. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás e contou com a participação dos conselheiros Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Jr. e Flávio Luna e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão transmitida pela internet pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.